A SPSP preparou uma programação especial em prol da campanha desse mês. Vamos conferir? É mês de celebração do aleitamento materno, agosto dourado, juntos pela amamentação. A Sociedade de Pediatria de São Paulo e o Departamento Científico de Aleitamento Materno, com o intuito de intensificar ações de conscientização e esclarecimento sobre a importância da amamentação, tem se esforçado durante o ano todo para promover e apoiar o aleitamento materno. A amamentação é fundamental para o desenvolvimento infantil e, por isso, precisamos estabelecer uma responsabilidade em conjunto a favor dessa questão, através de palestras e eventos, com divulgações nas mídias e reuniões com a comunidade médica e não médica. Em todo o mundo, apenas 38% das crianças são amamentadas exclusivamente, conforme as recomendações de entidades como a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a própria Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ou seja, aleitamento materno exclusivo e em livre demanda, desde a sala de parto até o sexto mês de vida, complementado até dois anos ou mais com alimentação saudável. Até 2025, a meta da Organização Mundial de Saúde é de ter pelo menos 50% dos lactentes em aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida. Para atingir esse objetivo, é necessário alinhar esforços que englobem equidade de gênero, direitos trabalhistas, nutrição e saúde, meio ambiente e desenvolvimento econômico com informação. Dessa forma, teremos maior êxito nessa causa tão importante. Compartilhe nossa campanha. Legenda Adriana Zanotto